E chegamos ao dia 10. Sem ensaio e sem rascunho, o caminho da gente faz andando. Dia desfavorável para nós todos. Nós temos que tomar cuidado com excessos de dívidas. Faça um escaldapeste livre da paz para atrair a harmonia na sua vida. Na numerologia temos um que dá força para vencer, seguir em frente, lutar por tudo aquilo que a gente acredita. A cor é branca, o aroma é jasmin, o anjo é o azaliá, Deus justo que indica a verdade. Horário legal das 15h20 às 15h40, salmo 103, pedra turmalina rosa, o banho é melissa. Hoje é dia do palhaço e do sociólogo. Hoje é dia de São João Robertos. Hoje é a celebração japonesa da deusa Yugi Oni, a donzela da neve. Número da sorte 10, coloque em sua casa fotos maravilhosas da família. Decreto, eu sou a estrada à minha frente, a caminhar sempre.